O programa Vereador em Ação visita agora o gabinete número 15 aqui da Câmara Municipal, conhecendo um pouco mais do trabalho do Vereador Zezinho. Vereador, prazer tê-lo aqui conosco e poder apresentar, nesse início de 2017, um pouco mais do que o senhor pretende para esse ano. Olá Isabela, olá a toda a população de Nova Friburgo, muito obrigado por essa oportunidade, uma honra em recebê-los aqui também. Vereador, um novo ano, mas o senhor vem aí de uma reeleição, a população lhe deu essa nova oportunidade de continuar trabalhando por Nova Friburgo, já traz agora um pouco da sua experiência com essa vontade renovada de trabalhar. É verdade, e assim, aumenta muito a minha responsabilidade, porque a primeira vez você passa a ter uma oportunidade, e a segunda vez já é uma consagração do trabalho que eu apresentei aqui na Câmara. Então a minha responsabilidade aumenta muito, e aí vem, digamos, a bagagem, a experiência de quatro anos. Eu entrei aqui na Câmara praticamente sem conhecer nada, muito pouco de regimento interno, praticamente zero de lei orgânica. Como o funcionamento aqui da instituição Câmara, e hoje com toda certeza eu aprendi muito, foi uma grande escola, e assim, eu estou preparado para essa nova etapa que foi me concedida. Nessa nova etapa o senhor vai ter a oportunidade de interagir com 21 vereadores, alguns novos, alguns aí também reeleitos. Já dá para ter uma ideia de como será o cenário da Câmara Municipal? É, na verdade, é muito bacana você ter 21 vereadores, para a questão das representatividades, né? Você tem N representatividades. Mas, internamente, o funcionamento do plenário é uma dificuldade enorme, os nossos tempos são bem reduzidos, apesar com essa mexida no regimento interno, vai ajustar um pouco a dinâmica do plenário. Mas, assim, eu estou numa grande expectativa, houve uma renovação, pessoas que tiveram oportunidade, como eu tive, anterior, e, assim, as pessoas vêm com uma trajetória, com uma bagagem de envolvimento com a população, de lideranças, né? Você não chega aqui à toa se você não tiver uma liderança. E, assim, é uma grande expectativa, né? Que nós podemos produzir, podemos não, nós temos obrigação de produzir, até porque nós estamos aqui representando essa sociedade. O senhor vem aí de uma liderança comunitária, com muitos trabalhos voltados ao social, também foi considerado um vereador muito combativo nas sessões do último, na legislatura. É assim que o vereador Zezinho pretende continuar atuando? É, na verdade, a linha é a mesma, né? É uma linha, né? A função do vereador, né? As atribuições do vereador, né? É de fazer leis, né? E fiscalizar. E eu não abro mão disso. O mais que eu queira caminhar junto com o novo governo, ou apoiando naquilo que for bom para a cidade, ele vai poder contar muito isso comigo, e não precisa me oferecer nada em troca, mas eu não abro mão da luta, da coerência, de seguir as atribuições do vereador, e eu tenho como prioridade, Isabela. A questão social, né? Isso eu tenho deixado muito claro na minha atuação aqui, as pessoas mais frazes, aquelas que têm dificuldade de caminhar com as próprias pernas, eu tenho me colocado do lado delas. A minha origem é essa, né? Eu venho muito de baixo, então eu conheço a realidade dessas pessoas. E também o meu segundo ponto, que é a prioridade dentro do mandato, a seriedade, a responsabilidade e a transparência com a coisa pública. Então, isso cabe tanto ao município quanto à Câmara. Se eu quero cobrar do Executivo a transparência e a responsabilidade, nós temos que ser exemplo aqui. Então, vários projetos que eu apresentei aqui dentro da Câmara, que foram impedidos de entrar em plenário, outros que foram recusados, eles estão entrando agora novamente, já no primeiro dia de sessão, eu já estou protocolando, porque eu vou lutar muito por essa questão. A população tem o direito de saber a maneira que está sendo gasto o dinheiro que ela manda aqui para dentro, tanto aqui quanto no Executivo. Nós temos uma carga pesadíssima de imposto e as pessoas têm o direito. A população é nossos patrões. Nós, como funcionários, temos que dar satisfação daquilo que andamos fazendo. Então, a minha linha é a mesma. O vereador tem muito esse papel, né? De ser esse elo de ligação entre as demandas da comunidade. O senhor é um vereador que está muito junto com a população, nas ruas. E assim o senhor vai continuar lidando? Sendo esse elo, no que o senhor puder encaminhar à Prefeitura, naquilo que o senhor puder ser a voz da população aqui na Câmara, assim será? Com toda certeza. Eu não abro mão desse vínculo que eu adquiri na minha vida e aqui no mandato, eu digamos que é até uma consagração. Há um reconhecimento desse elo da minha proximidade com a população. Eu tenho ido a muitas comunidades e muitas das vezes nem é espontâneo. Eu sou requisitado, eu vou muito espontâneo, mas eu sou requisitado que as pessoas me identificam como a sua, digamos, a sua voz, né? Nas suas reivindicações. E assim, vou continuar fazendo até me organizando mais, porque agora eu trouxe até um grupo para trabalhar comigo mais técnico e aí eu vou ter condição de estar até mais dentro dessas comunidades, tomando ciência das suas dificuldades e sendo, digamos, esse elo direto ao prefeito. a gente está tendo um relacionamento muito bom inicial e eu acredito que isso vai continuar e assim, isso acontecendo, as possibilidades dessas reivindicações, dessas solicitações, que na maioria são muito justas, elas têm as possibilidades de ter um encaminhamento melhor do que eu tive nesse primeiro mandato, que foi um mandato muito pesado, muito conturbado, com muita dificuldade, principalmente nessa questão. Já é possível traçar assim um cenário municipal do Executivo? do que a população pode esperar? O que o senhor está esperando do nosso Executivo? Na verdade, nós temos duas palavras que eu tenho usado muito, é a esperança e a expectativa. Traçar ainda não dá, está muito no início, nós vamos ter que ver aí as nomeações que o prefeito vem fazendo, saber qual o caminho que ele pretende trilhar, vamos ver os encaminhamentos que o prefeito vai estar fazendo tanto lá diretamente na sua ação executiva, naquelas que ele manda que competem a nós na questão do vereador, na legislativa, os projetos que ele vai estar encaminhando. Mas há uma grande esperança, o Renato tem se mostrado um prefeito de diálogo, de conversa, ele está ouvindo, tem colocado os poucos secretários que eu quase não conheço, tive acesso, eu quase não sentei com nenhum secretário ainda para conversar, pouquíssimos, mas assim, estão dispostos a ouvir, a gente vê que há uma boa intenção. Só que a gente não pode ficar com a boa intenção só no aspecto, na hora de conversar, essa boa intenção ela tem que se concretizar, até porque a nossa população ela já não quer mais explicação, ela não quer, digamos, nós estamos avaliando, nós vamos resolver, nós estamos montando os projetos, não. Ela quer um encaminhamento, ela quer a solução, porque ela já esperou por demais. Então não cabe mais ficar, digamos, num termo popular, ficar empurrando as soluções, as ações com a barriga. Então eu acho que o prefeito está bem intencionado, e aí assim, a esperança e a expectativa é muito grande. E até eu falei isso com o prefeito, prefeito, o senhor não pode errar, porque essa população não vai perdoar mais nenhum representante político, que só ficar dando explicação, dizendo que os problemas, ele já encontrou, que a culpa é do outro que saiu. Então todos que disponibilizaram o nome sabiam dos problemas e da realidade da nossa cidade, e agora cabe a solução. Ninguém aguenta mais só explicação, explicação, e eu tenho a esperança que as coisas vão acontecer nesse mandato. Vou puxar do senhor também a questão da, o senhor tem forte ligação lá no Estado com o deputado Anderson Nogueira, com o deputado federal Glauber Braga, essa sua ligação no que for possível permitir agregar a Nova Friburgo, o senhor vai poder estar mantendo esse contato também para a população? Sim, o meu relacionamento com o deputado Anderson Nogueira é muito grande, nós temos grandes afinidades, identidades muito próximas, ideais. O grande drama do deputado Anderson Nogueira é a gente não vai poder contar com um Estado falido, um Estado sem gestão, a gente não pode contar, nem sei, eu costumo dizer, governador, não sei se nós temos governador, porque quando ele não consegue fazer o mínimo do mínimo, que é pelo menos pagar o seu funcionalismo, ele não consegue fazer isso, então, na minha opinião, nós não temos governador, infelizmente, o Estado está à deriva e lamento, porque reflete direto aqui, já que a nossa cidade, ela depende muito de convênio, a arrecadação própria, que eles chamam de fonte 00, que é, digamos, a que paga, a população bota o seu dinheiro no município, é 23%, os outros 77% é convênio com o governo do Estado e Federal. Há uma esperança no governo federal, porque o mais que tem a crise no país, o governo federal tem uma arrecadação muito grande, e aí eu espero ser esse canal, com o deputado Glaube, que eu já caminho com ele desde 2000, então, está mais do que claro que a gente tem uma aproximação, tem uma ligação muito próxima, e aí sim, a esperança, que ele seja, digamos, esse canal até o governo federal, eu seja até ele, e ele até o governo federal, e que dessa vez, haja uma composição em benefício da cidade. As questões políticas, partidárias, essas têm que ser colocadas de lado, e deixar isso para chegar na época da eleição, no período eleitoral, aí cada um bota a sua questão política ali, aí bota a sua divergência, e aí, ali é o momento propício, agora não, agora não dá, nós temos que cada um esquecer suas vaidades pessoais, vaidades políticas, isso tem que ser banido, que não cabe mais, até porque a população deve te acompanhar, ela perceber isso, essas pessoas têm que ser execradas da vida pública, seja quem for, que tiver com esse tipo de conduta, a prioridade é a cidade e as pessoas. O senhor falou da população acompanhar a classe política, nós tivemos um período nos anos passados que a classe política acabou sendo colocada todo mundo num grupo só de desonestidade, é importante que a população acompanhe aqueles que são pessoas do bem, aquelas que são pessoas honestas, inclusive vindo aqui, acompanhando as sessões, isso dá um gás diferenciado para o trabalho do vereador? É, sem dúvida, eu tenho lutado muito para que as pessoas venham aqui na Câmara, para que ela acompanhe, até porque nós temos a transmissão, mas nem todas as pessoas conseguem ter acesso e assim, até para motivar as pessoas do bem, porque quando a gente olha aí algum tipo de comentário, seja nas redes sociais ou seja em algum comércio, alguma praça onde diz, poxa, todas as pessoas que estão na política, na vida pública são safados, são corruptos, são ladrões, isso machuca por demais, né, porque tem aquelas pessoas que fazem a diferença, né, nós sabemos que tem realmente essas pessoas inseridas, mas só quem vai mudar isso é o próprio eleitor, não é o poder judiciário, não é o juiz Moro que vai, não é, não é o outro que vai substituir o ministro do Supremo que faleceu, agora, quem vai substituir e vai acertar isso é o eleitor, e de que forma? Acompanhando para poder tirar o joio do trigo, pode ter certeza, tem muitas pessoas do bem, mas quando coloca todo mundo num saco só e amarra a boca e diz que só tem safado, desmotiva muito as pessoas do bem que estão aqui, eu muitas das vezes eu saí daqui muito para baixo, cheguei em casa, assim, muito deprimido por ouvir certas falas, né, como se todo mundo fosse safado, né, eu nunca respondi em nenhum processo, eu nunca fui preso, nunca entrei dentro de um carro de polícia, né, tenho me dedicado, Isabela, integralmente ao mandato, eu não exerço outra função, na maioria das vezes sete e meia da manhã eu já estou aqui, chego sete ou oito da noite, sábado, domingo, eu estou dando atenção às pessoas quando me solicitam, dificilmente eu fico exclusivamente nos finais de semana com a minha família, sempre estou dando atenção em alguém, então eu tenho me dedicado, como tem outras pessoas também fazendo isso, eu não sou, digamos, uma única pessoa que faz isso, agora nós sabemos que no nosso meio tem os mau caráter, os mau intencionados, aqueles que se apossam do dinheiro público, não tem comprometimento com a cidade, com as pessoas, é sempre o próprio umbigo, e aí quem é que muda isso? Novamente eu repito, é você eleito, é você que nos acompanhando, cada um aqui, e é assim, aqueles que não estão correspondendo, ele tem mais que sair daqui, você faz isso no voto, no voto, é a maior punição que tem, teve pessoas que não conseguiram a sua reeleição, estão desesperados, esses foram punidos, e tem muito mais gente, e aí é em todas as esferas, é municipal, é estadual, e federal, o acompanhamento da população é imprescindível, para que a gente faça as coisas mais justas. Isso mesmo, vereador, isso que a gente reforce, que a população possa participar da nossa política friburguense, da nossa Câmara Municipal. Nós estamos aqui no gabinete número 15, conhecendo o vereador Zezinho, aquela pessoa friburguense, quiser vir lhe conhecer também, trazer uma sugestão, quem sabe partilhar de uma ideia que pode virar um projeto, como é que pode fazer? O gabinete, ele fica aberto todos os dias, das 9 horas da manhã às 18. Eu estou aqui todos os dias, pode ser que em algum momento a pessoa venha me procurar, e não me encontre, porque as demandas não ficam resumidas só dentro do gabinete. Eu costumo dizer que o vereador que fica o tempo todo dentro do gabinete, ele não trabalha o suficiente para a população, ele tem que sair para ouvir. E Isabela, isso que você colocou é muito importante quando a população quer apresentar uma ideia. Eu, alguns projetos bacanas, de interesse da população, e não dá para mencioná-los agora, foi na rua, ouvindo as pessoas, e falaram, Zezinho, aconteceu isso, isso comigo, e eu acho muito injusto, e aí eu falei, gente, dá para apresentar um projeto. E aí sim, eu tenho os projetos nessa linha, vários projetos ouvindo a população, e vou continuar fazendo a mesma coisa, ouvindo e apresentando. Não adianta ouvir, e não dar nenhum tipo de encaminhamento. Todas as reivindicações, ou seja, através de ofício, ou através de um requerimento de informação, que é uma ferramenta que nós temos aqui dentro da Câmara, e através de projetos. Eu tenho feito isso constantemente, e assim, tem uma gama enorme aqui de documentos, inclusive para respaldar aquilo que eu estou falando. Nós estamos chegando já ao fim dessa entrevista, dessa oportunidade, só quer deixar um recado para a população nesse novo mandato, nesse início de ano? É, na verdade, eu quero me dirigir à população. Nós temos que acreditar, nós temos que ter esperança. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil no país, na nossa cidade, principalmente com mais de 12 milhões de desempregados. Então, isso puxa muita autoestima das pessoas para baixo, porque se você não tem o seu ganho, você tem a dificuldade de sustentar a sua família, isso puxa a população muito para baixo. Mas nós temos que acreditar ainda com tudo que está difícil aqui nesse país, mas nós moramos no melhor país do mundo. O que nós temos que fazer é acertar os caminhos das gestões, naquilo que eu falei, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, para que as pessoas consigam receber aquilo que é direito, aquilo que está na Constituição Federal, o direito ao emprego, a saúde, a educação, a lazer. Então, a gente precisa acertar a gestão do país. Até porque a arrecadação, Isabela, o país tem. Nós somos o maior pagador de imposto do mundo. Nós perdemos para poucos países aqui, quando perdemos, a diferença é mínima. Então, nós temos dinheiro, a gente só precisa acertar, digamos, a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. E aí, temos que realmente acabar com a corrupção. Não sei se acaba um dia, mas a gente tem que ter como meta que um dia isso vai acabar tudo e a gente vai acertar o caminho das pessoas que têm que conduzir o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Vereador, uma vez mais sucesso no seu mandato, no seu trabalho e continue aqui contando com a TV Câmara na divulgação das informações. O programa Vereador em Ação dá uma pequena pausa, mas já voltamos. Música 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 Música